Tudo que preciso. Oi, Isabelle, eu amo a terapia. Eu já falei muitas vezes isso aqui. Você só tem piso no nariz, Gil? Sim, Miguel, eu queria colocar no umbigo, eu queria colocar na sobrancelha, mas como eu preciso fazer ressonância às vezes, eu não sei quanto, entendeu? Eu não coloco, porque tem aquele processo de cicatrização. Obrigada, Gustavo, pela Rosa. E aí, quando eu descobri meu problema, que eu tive que fazer exames, eu tinha, acho que dois meses que eu tinha colocado meu piso no nariz, ou seja, eu sofri muito, minha cicatrização foi uma bosta, doía muito, tinha que ficar mexendo. Isso atrapalha o processo de cicatrização, você sofre, eu tive queloide, ficou uma coisa horrorosa. Mas a minha mãe usa uma pomada aí. Não pode dar pomada, tá? Mas no desespero que aquela queloide horrorosa eu usei, e aí essa pomada fez ela sumir. Aí sarou. Mas por isso eu não coloco outros piercings, mas eu queria colocar. Tá. Chica doida origem. É do Goiás. Rumo-se comigo no Daily, Valen, que legal. Vai ficar linda. Gente, se eu não falei oi pra alguém, desculpa, mas quando eu concentro falando alguma coisa, eu me perco. Tá, Chica doida. Ó, Chica doida de Goiás, e realmente vem de Quirinópolis, que é uma cidade aqui. É um patrimônio goiano, por isso que vocês não conhecem, mas na minha cabeça todo mundo conhecia. Ó, prato à base de milho, inventado há mais de 70 anos. Então é goiano, gente. Ele vem de cancha de galinha, ele vem de Chica doida, na porta-faculdade, lá no estacionamento. No escuro. Sozinho. E aí ele tava lá assim, sentadinho, com a caixinha térmica. Cachica doida, quentinha, que ele falou. E aí isso foi um gatilho pra eu ficar mal. Entendeu? Aí eu usei isso como desculpa pra ficar mal. Aí foi até engraçado, foi muito engraçado. Ok, gente. Criadora da iguaria. Sim, dona... Dona, 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 dona... É dona Petronilha, né? Dona... Aqui tá Petronilha e senhor João Rocha. Manda o Pix pra eu comprar a canja dele. Ai, gente, que triste. Eu fiquei com muita dó, tipo assim... Tá trabalhando. Minha amiga ficou me consolando, mas ele tá trabalhando, eu sustento, ele tá fazendo uma coisa certa, né? Mas eu... Gente, ele tinha que estar aposentado. Talvez ele até é aposentado e tá lá vendendo chica doida. Hora daquilo. E o povo nem dá resposta pra ele. Eu me senti tão triste. Oi, Cecília. Fala meu nome, Pietro Sofia. Minha amiga fez uma surpresa se você não foi, por quê? Cadê o café? Tá aqui, gente. No copo da Todd. Às vezes é um hobby pra ele. Ai, tadinho. E aí eu já falei pra minha mãe. Ela falou pra eu comprar mesmo. Vou vender chica doida também. Vou comprar um dele, dá dicas de empreendedorismo. Vou falar assim, senhor, abra live no TikTok enquanto o senhor vende. Pra ganhar rosas. Você apoia a restauração monárquica BR. Olha, se você falar isso pra minha antiga professora de constitucional, ela vai rir tanto do você. Ela vai achar que você é doido. Infelizmente, realidade do Brasil. Sim, gente. É por isso que eu acho triste. Francisque Petronilha. Veja melhor chica derivar de Francisca. Sim, mas aqui no Google não tem o nome Francisca. A não ser que tenha o nome completo dela aqui. Não sei. Petronilha. Nossa, como é que fala isso? Ai, gente. É porque tem tanta gente vendendo comida na porta da faculdade. Tem muitos carrinhos. Tem churros. Tem cachorro quente. Tem macarrão. Tem jantinha. Tem espetinho. Tem muito carrinho. Tem sanduíche. Tem salgado. Aí tem uma lanchonete lá que tá lá há anos. Aí abriu uma jantinha do outro lado. Bem arrumadinha. Então tem muita gente me dando comida lá. E eu fiquei pensando. Será que alguém comprou dele? Porque tem muita comida. E ele tava no escurinho. Num lugar mais escondidinho. Porque você não vai lá vender com ele. Vou lá vender com ele. Porque eu tô em aula. Ai, ai. Nozes. Nozes, pessoas tristes. Tá. Qual foi o último dia que eu escrevi nesse caderno? Tem que passar limpo. Isso estranho. Tem tanta coisa pra eu escrever que vocês não têm noção. Que pedia pra nós fazer do 1 até 4 mil. Tortura. Boa tarde, Felipe. Ele deve tá rico só de chica doida e você achando que ele não vende nada. Deve tá rico sim. Vendendo chica doida. 9 horas da noite na porta da faculdade com aquele bando de adolescente. Adolescente não. Universitário sem educação. Funador de pendrive. Bom dia. Abimael, meu Deus. I'll live forever, forever. Minha mãe escuta essa música todo santo dia. É o hino dela. Duas empresas, uma de xirros e outra de salgados. Ai, Rodrigues, tem sim. E se ele for um ex-presidiário que não conseguiu mais empregos depois de 15 anos na prisão? Ai, Charles, pra mim não faz diferença. É mais um motivo pra tentar apoiar ele. Vou sentar com os cortes do Xandão. Ah, vai. Com certeza. A gente ganha quando o povo sente pena da gente. Gente, sinta uma pena de mim, por favor. Ai, tanto que eu sofro. Ai, eu tô sofrendo tanto. Ai, o Jade Bezerra, obrigada. Eu vou sofrer menos agora. Lembra de mim? Não. Gente, eu não lembro de nada. Lembra de mim? Lembra de mim? Não, não lembro, não. Ai, que sofrida que eu tô. Gente, vou fazer live chorando. Nossa, tem um cara que faz live chorando. É tão estranho porque ele fica todo molhado. Quem já viu? Lembra de mim? Lembro. Te mandei lá. Ok, Jade. Ai. Pois chore. Ai. Acho um charme mulher com cara de sofrida. Gente, hoje eu tô com cara de sofrida. Então, tudo bem me chamar de cara de sofrida porque hoje realmente tô. E ela não lembra de mim? Ai, Zé, é impossível não lembrar de você, tá? Infelizmente, eu lembro de você. Essa merda. Não tem mouse aqui. Agora... O teclado não tá funcionando. Por que que não tá funcionando? Do nada. Agora foi. Uma visita em Lisboa. Eu vou vender a chica doida em Lisboa. Quando você... Sua consulta com a psicóloga? Ó, que é a psiquiatra depois de amanhã e psicóloga. Como ela está preocupada comigo, ela queria voltar a fazer toda semana, mas eu não tenho dinheiro. Então, ela falou, não, então vamos tentar fazer a cada 15 dias, mas se você precisar, você vem antes. mas eu não sei a última vez, não. Deixa eu ver aqui. É... P... Uai, eu não tive esse mês, não? Gente, acho que esse mês eu não tive psicóloga, não. Então, deve estar logo aí, né? Não, hoje é dia 20? Uai. Talvez eu não anotei, né? Talvez eu esqueci de anotar. Quanto que foi? Eu valem, não sei, porque minha mãe que vende ela pegou pra mim, mas eu acho um pouco caro, né? Os trem da Boticário é meio carinho, né? Principalmente um um lip ball daquele tamanzinho. Olha os lindos. Obrigada, Arthur. Fala oi, oi. Fiz terapia ontem. Que bom, façam terapia. Laquinha pro teclado novo? Choro um pouco. Ai, não. Não é só teclado, é notebook, porque esse aqui não é meu e a da Asus, gente. Pelo amor de Deus. Boa live. Obrigada, protetor do amor. E compra chica doida e dará mais resultado, certeza. Vou gastar com os dois. Obrigada, protetor do amor. Pela rosa. Porque eu queria comprar. Valem. Eu acho que deve ser uns 30 e poucos, viu? Eu acho. Por aí. Eu sou galã do amor. Deve ser. Oi, Manuela Souza. Boa live, gente. Obrigada. Acho que eu tô perdida. Enfim, sempre tô na minha vida, em todos os cantos. Tá. Você quer um MacBook? Macbook. Gente. Eu gosto do iPhone, mas eu não faço ideia se um MacBook compensa, se faz sentido gastar tanto dinheiro com um MacBook. Eu acho que não. Sendo uma mera mortal, igual eu sou agora, eu acho que não, né? Mas se um dia eu for pódio de rica, aí eu compro, só pra falar. Ah, eu tenho um MacBook. Psy, ele ainda não resolve nada. Alan, resolve. E eu tenho muito lugar de falar nisso, porque eu faço terapia há uns 4, 5 anos. E não existe um botão que ela vai apertar e puf, curou da depressão. Não existe. Mas ela mudou minha visão de muita coisa, muita coisa, muita coisa. Nossa, muita coisa. Teve muita coisa que ela abriu os meus olhos e eu consegui ver que eu tinha que mudar aquilo e tem coisa que ela sente muito orgulho de mim, gente. Mia, não! Você quer sair? Quer sair? Não! Fica aqui! Oh! Fica aqui! Não! Ele quer me deixar. Escorpião, cobre-aranha, você viu? Porque eu tenho que fazer arrumar... Se você cagar aqui, você vai ver. Eu vou ter que abrir a porta, gente. Talvez ele queira cagar. Tá fazendo o que, gata? Minha ano. Você é de onde? Sou do interior de Goiás, gente. Pra quem perguntou... Gente, eu vou abrir a porta pro gato, tá? Vamos sair, minha vida, né? Vem! Nossa, ele nem espera eu terminar de abrir a porta, ele já vai se enfiando. Depois machuca. Ai, pertinho aqui de casa ela mora. E onde você mora? Não. Ai, meu Deus, ele vai cagar ali. Obrigada. Que isso? H, o quê? O que? Trapalha? Não. Trapalha não. Olha eu aí na janela. Polícia, vou sair da live agora. Até mais, depois você volta aí outro dia. Brasil, sim, Brasil. Oi, bom dia, bom dia. Ai, obrigada essa pessoinha que está mandando presente. Eu não consigo entender o seu nome. Ah, é uma... Isso aí. Bosta que eu coloquei a cadeira em cima da mochila. Mas é uma tonta mesmo. Oi, linda, tudo bem com você? Bem, e você? Essa costalha está pedindo uma tato. Gente, sim, mas eu não quero sofrer um...